Se liga na patucada rapaziada! Conjunto Brasa! Valeu meu cumpadre Du! Do grupo Sensação! Valeu pela moral, hein malandro! Tem jeito não, meu coração Só quer você Me diz então, qual a razão Quero entender Tem jeito não Tem jeito não, meu coração Só quer você Me diz então, qual a razão Quero entender É, tudo que precisa é teu beijo Pra aliviar esse meu desejo de amar Vem, você é minha felicidade Quero te amar de verdade Sem medo de me entregar A saudade Dói no peito É perfeito o nosso amor É você Minha cura Pra acabar com a minha dor A saudade A saudade Dói no peito É perfeito o nosso amor É perfeito o nosso amor Minha cura Pra acabar com a minha dor Tem jeito não, meu coração Tem jeito não, meu coração Só quer você Me diz então, qual a razão Quero entender É, tudo que preciso é teu beijo Pra aliviar Pra aliviar Esse meu desejo de amar Vem, você é minha felicidade Quero te amar de verdade Sem medo de me entregar A saudade Dói no peito Dói no peito Obrigado.